Música Fala aí campistas do YouTube, bom dia, beleza com vocês? Fala aí galerinha, bom dia Fala aí Marcelinho, onde estamos aqui? Estamos aqui no Campo Lirimar, Joanópolis, G0 Que é a cidade conhecida aqui do mito do lobisomem Lobisomem é o que que ele faz mesmo? A gente veio aqui visitar o Lirimar e o... E a Cachoeira dos Pretos aí, ver se nós achamos estado esse lobisomem aí Só que aí aqui no campo, ao invés de não achar o lobisomem, nós acabamos achando, sabe o que? Aqui ó, achamos um super... É... O Forest Trailer? A gente já fez uma matéria mostrando esse trailer aqui ó, para os campistas Que é o... aquele trailer barraca né? E aí a gente aqui no Lirimar agora a gente encontrou Com o pessoal aqui da família Ramos Que eles acampam num... numa barraca trailer dessa daqui Então a gente já tinha mostrado lá atrás, mas a gente ia mostrar ali em uso agora para vocês verem Qual que é o... A utilidade dela e a praticidade também para utilizar Ó, e aí o... um dos proprietários do... do... do trailer ali está falando para a gente o nome e apelidado dele Como é que chama? Bubble Bee Ó, Bubble Bee é o nome do... do Breganite Ó, aqui está o... o dono do... do imóvel aí Que está acampando aqui, já está acampando faz dias já né? Ah, desde o dia... desde o FIC, desde o dia 5 Estou acampando E não tem parada agora não? Não vou... agora amanhã tem que ir embora Amanhã já? Acabou a roupa Acabou a roupa Acampar uns 20 dias já Dia do dia 5, eu não sei nem que dia que é hoje Hoje é dia 26? 27 né? Mais de 20 dias já É ruim né? Acampar pouco, pouco tempo assim Bom, vou dar uma moçada nesse trem aí mano? Bora, bora, bora Ó, tá o Bubble Bee O Bubble Bee lá dentro para vocês É aqui na área externa com a... com a mesinha Vendo umas tacinhas de champanhe Logo logo vai ter uma festa aí né? Eu não A mesinha aqui é aquela parte básica Aqui tem o frigobar Aqui Ó, essa aqui É um fogão Fogãozinho, ó lá ó Ó o Dono falando Bobbi tem um fogãozinho bom, bonitinho aqui também Ó, tipo um cooktop Cortamento aqui Muito bom Foi de bola Foi de bola Foi de bola Fregobar aí que tá faltando o adesivo dovar pro campo É, o adesivo tá lá, mas aqui o frigobar não tá Vou botar um aí, ó Tem uma plaquinha que coloca os adesivos aqui Ó, que legal ficou Com essa área interna agora né? A área externa tá ok ó Tem um gabinetezinho que coloca as coisas embaixo Tem uma mesinha também Show Bom, agora a parte de dentro aqui Vou mostrar pra vocês É, do trailer da família Ramos Galera, aquilo que a gente tinha mostrado lá um tempo atrás né? E agora ele aqui com o pessoal utilizando de verdade É, eu acho muito bacana porque Além dele ter praticidade Que esteira como é que ele funciona Ele vira uma carretinha né? E aí quando você chega num lugar que você vai acampar Aí sim você abre as laterais, abre os quartos e tal E o teto e sobe Quando você vai embora você fecha tudo e ele vira aquela carretinha de novo Então tem uma praticidade muito boa pra transportar né? E aí depois dela montada aberta Olha como o espaço interno dela é bom né? Ó, tô aqui tranquilo que é o ralzinho que tem dentro do trailer Olha que espaço bom Vocês querem armário? É Aqui tem... É, mas tá bom né? Ó, aqui tem um armário então Que eles utilizam Ah Aqui um outro armário também Né? Com gaveteiro e tudo mais O fogão dele é externo Até por isso ganha um pouco do espaço interno ser maior aqui né? Tem uma pia aqui dentro pra utilizar também Com gaveteiro e armáriozinho aqui embaixo né? Aqui no meio uma mesa pra quatro pessoas né? Que o trailer é pra quatro pessoas Ele tem dois quartos né? Com duas camadas de casal Então uma mesa pra quatro lugares pra fazer as refeições E o quarto ó, pra quem gosta de acampar Dá uma olhada se não é melhor que um... Que um quarto de barraca né? Um espaço bem bacana Ele tem abertura nas laterais e atrás ali pra entrar a ventilação Com os mosquiteiros E aí a cortininha aqui pra separar né? Se for dormir você pode puxar as cortininhas pra ficar mais à vontade E são dois quartos Tem esse quarto do lado de cá da direita da entrada E aqui na esquerda da entrada tem outro quarto igual Né? Com o mesmo espaço na cama de casal Coisa bem bacana E aqui no meio ó Que o nosso amigo proprietário aqui falou pra gente Ele... Essa mesa aqui também ela baixa né? Sai e vira mais uma cama Então ele tem capacidade pra cinco pessoas Se for criança até seis pessoas né? Pra dormir na cama menor Então show de bola E aí lógico que você... Ele faz a puxada na parte externa Vou mostrar de novo ali E aí você tem toda a conveniência de fazer as coisas do lado de fora E aqui ficar com a parte interna da casa mesmo né? Uma lateral aqui também com o mosquiteiro né? As cortinas pra fechar pra você ficar à vontade É... saída de emergência né? Em caso de necessidade ó Já tem até ali a... Colocado que é... A abertura pra você sair Então cara... Muito legal Não é um investimento tão barato né? Mas pra quem curte esse tipo de coisa Pô... É um conforto sem tamanho e praticidade também né? Então vale muito a pena E aí como eu falei pra vocês ó Que foi a gente já mostrado no começo Essa parte interna tudo aqui E aí pra ter o espaço interno maior Então a parte da cozinha que já mostrou lá né? As outras coisas ficam na parte externa Que aí tem esse todo Que aí quando eles param puxa esse todo aqui E aí vira a extensão da barraca né? Do trailer barraca Onde você pode montar a cozinha A mesa externa também eles colocam lá E aí o fogão e tudo mais Acaba ganhando espaço interno né? E você pode fechar as laterais em caso de chuva alguma coisa assim Então não tem... Erro não É muito bom galera Parabéns aí pro pessoal que tá com o trailer Estão bem... Estão bem estruturados pra fazer as viagens aí As aventuras Bom galera e aqui ó Debaixo da pia Isso aqui ó que parece ser um armariozinho Não... Isso aqui é uma geladeira Uma mini geladeira ó Pra você poder guardar, resfriar as coisas que você precisar né? Carne, refrigerante, uma cerveja pra gelar Então tem mais essa praticidade que O próprio trailer tem já acoplado nele uma mini geladeira O que facilita bastante Pra... Conservar as coisas né? A parte de alimentos e tudo mais Ó... Show! Música 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 Bom então tá aí o trailer né? Que a gente mostrou pra vocês Mas o Ramos que é o proprietário dessa belezinha aí ó É... Ele tava falando pra gente que tem mais coisas Digamos assim né? Que não são aparentes Mas que são muito importantes Tendo o trailer também que auxilia muito Né? Tem a parte de aquecimento Tem a calefação né? De 20 mil BTUs Tem caixa d'água de 40 litros Tem aquecedor de colchão com 6 temperaturas né? Caraca! Mas é no lençol ou do próprio trailer? Dentro do... Não, é do próprio trailer Caraca! Então aí se a friaca que tá aqui você nem sente nada Não! Não sente nada Pode vir frio aí que não tem problema Tá doido né? Tecnologia demais né? Show! O gás fica de fora aqui né? O gás fica de fora Alimenta também aquele fogão O fogão tem duas opções tá? Você usa aqui ou usa lá dentro Ah... Na mesinha ali do balcão Você passa a cozinha pra dentro É... Então a gente vai falar do caso de chuva Nem precisa fechar as aterais Você pode passar tudo lá pra dentro né? É... Fazer tudo lá dentro Show de bola Bom agradecer o Ramos então Que tá aqui no Lilimar também acampando E... Desejar boa sorte pras pós-aventura dele As pós-viagens Que o homem viaja Ele não para não Tá só rodando por aí Tá certo Obrigado até mais Tchau aqui com o meu amigo aqui ó Que pedido é o Babalbi também ó O proprietário aí do Babalbi